Olá, meus amigos do canal DRM. Ótimo domingo para todos vocês. Estamos aí mais um dia para conversar e bater um papo contigo. Espero que os nossos assuntos tenham ajudado vocês a elucidar esse grande enigma da humanidade. A gente está tentando explicar para vocês o que essa religião, as religiões têm feito na cabeça das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade. Você já ouviu falar sobre a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? E se eu falar para vocês que essa Santíssima Trindade não existe dentro da Bíblia, vocês acreditariam em mim? Acreditariam? Pois é, a Santíssima Trindade não é mensurada em nenhum momento dentro da Bíblia, em nenhum momento. Essa Santíssima Trindade, gente, ela foi criada no Conselho de Nicea, se eu não me engano. Ela foi criada no Conselho de Nicea, no século IV. Ela foi criada. Foi um bispo de Alexandria que criou esse... Inventou essa Santíssima Trindade, o Conselho de Nicea, no século IV. Aldanásio, o bispo Aldanásio, criou essa ideia de Pai, Filho e Espírito Santo. E muitos evangélicos acreditam no Pai, acreditam no Filho e acreditam no Espírito Santo. Deixa eu explicar para os senhores. A gente vai fazer isso na Bíblia, vai mostrar na Bíblia para vocês. Sempre dizendo para todos vocês, a Bíblia não é um livro religioso, é um livro histórico. A Bíblia é para contar a história, mas a religião abraçou a Bíblia. E tornou, através das suas liturgias, como se fosse uma coisa sacra, uma coisa santa. E essa palavra santo, ela não existe no hebraico, como também a palavra trindade. Essa palavra trindade, ela não existe no hebraico. Então a gente tem que separar um por um. Como é que a gente vai explicar um por um para os senhores? A gente vai explicar agora em palavras bem fáceis, para você entender e você analisar. Não precisa acreditar no que eu estou te falando. Eu quero que você pesquise. Denilson, como é a história? Eu vou ler a história, depois eu leio a Bíblia para vocês. Como é que aconteceu a história? Como é a história? Gente, é simples. Olha só, no princípio, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1. Criou Deus, Iarro, que é o Deus dos hebreus, o céu, a terra e o mar. Ele fez a terra. E a terra era sem forma e vazia. A terra não tinha nada na terra. Aí vem um fato que vocês têm que prestar atenção na Escritura. A Bíblia nos conta, através de retirada da Escritura Sagrada, que o Espírito de Iarro, o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. Então, aí, e havia trevas sobre a face do abismo. Aí, assim, disse Deus, haja luz. Quando ele falou, haja luz, quando ele disse, haja luz, aquele Espírito que estava pairando sobre as águas, ele fez a luz acontecer. Está começando a entender? Começou a entender o que eu faço para você? O Espírito que pairava sobre as águas, quando ele disse, haja luz, ele pediu. E aí, a luz, através da voz dele, o som foi ouvido pelo Espírito da criação, e o Espírito da criação fez a luz. Aí, Deus, está lá a Bíblia, viu que a luz era boa. Por isso que está lá. E viu Deus que a luz era boa. Entendeu por que ele viu que a luz era boa? Ele viu que a luz era boa porque o Espírito da criação deu vida àquilo que ele falou. Fez a luz. Fácil, não é? Não é fácil para você entender? Então, vamos acabar com essa ideia de trindade? É assim o que funciona. Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é assim, não. É o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito da criação, o Espírito que trouxe à existência tudo o que não existia através de um pedido do Criador do Céu, da Terra e do Mar. Vou facilitar para você entender. É como se o Criador tivesse um gênio da lâmpada e ele fizesse um pedido. Olha, Eugênio, eu quero que você... Você já viu a história de... A Hollywood conta esses filmes todinho para você, gente. Ele trouxe à existência o que não existia. O Espírito da criação. Foi fácil de você entender? Agora vamos à outra parte que talvez vocês não entendam, mas eu vou tentar explicar aqui bem fácil. Quem é Jesus? Ou quem é Yahushua? Yahushua foi a primeira alma criada nesse planeta. A primeira alma. E da onde derivou essa alma? Do Criador Yaho. A alma não tem nada a ver com o Espírito da criação. Não tem nada a ver com esse Espírito da criação que é de Yaho. Compreendeu? Ficou bem fácil? A primeira alma, ela não tinha corpo. Como ela não tem corpo até hoje. Vocês sabiam que Yahushua não tem corpo até hoje? Ele não tem corpo. Por que Denilson, que Jesus ou Yahushua não tem corpo até hoje? Porque o primeiro corpo... O primeiro corpo... A primeira alma foi criada. Mas o pai não deu corpo para ela porque foi extraída de dentro dele. A primeira... O primeiro ser no universo criado como homem foi Adão. E o que o Criador fez? Ele tirou a alma dele e colocou no Adão? Não. Ele soprou nas narinas de Adão. E o fôlego da vida passou a entrar dentro de Adão. E Adão passou a ser vivo. Veja bem. O Espírito... A alma já estava criada. E aí o pai colocou o fôlego da vida no Adão. O Adão passou a ser alma... Passou a ser um Espírito vivente. O Adão não tinha alma ainda. Ele tinha um Espírito e estava vivo. Ele não tinha alma. Vai pegando essa visão aí. O que aconteceu? O Adão... Ele... Passou a ter alma. Mas já não era mais a primeira alma. Adão já era a segunda alma. Ou seja... Adão já era... O segundo colocado. O primeiro Adão... A primeira alma não tinha corpo. A segunda alma tinha corpo. Então a segunda alma, chamada Adão, tinha corpo. Então a alma do pai, a primeira alma do pai, ela permanece intacta. Mas o Adão não. O Adão foi colocado. Aí o Adão já tinha os três. Já tinha o corpo. Já tinha a alma. E já tinha o Espírito. Então você já está vendo a segunda pessoa que eles dizem que é da segunda Trindade. Ou é a Trindade. Como eu vou explicar isso mais fácil ainda para vocês? Você. Você é três em um. E você não é três. Você é um só. Você é um em espírito. Você é um em alma. E você é um em corpo. O Adão deveria ser criado a imagem e semelhança do Criador. Vai vendo essa história aí, gente. Foi criado um ser que não é mensurado na Bíblia, mas ele é falado, que é o Cristo Jesus, ou Cristo Yahushua. Porque a Igreja, nos concílios, omitiram essa informação. Eles esconderam essa informação. Que o Espírito da Criação materializou nesse plano material, porque tinha que ter um molde para ser feito, a figura do Deus Todo-Poderoso como homem. que moldou, segundo a sua imagem, plasmou sobre a sua imagem, a criatura chamada Adão. Agora você vai começar a entender muita coisa. Porque esse corpo, o corpo que nós sempre comentamos aqui, chamado Melquisedeque, ele é omitido, escondido na Bíblia de a tudo quanto é custo. Para as pessoas não entenderem que o ser humano, ele nasceu da criação de um homem, realmente. Um homem foi o espelho para ele, só que esse homem foi criado pelo Espírito da Criação, chamado Melquisedeque. Esse corpo, ele foi preservado até o nascimento do Salvador da humanidade. Ele foi preservado até o dia em que o Salvador da humanidade nasceu. Aí você vai ter que pesquisar nos livros apócrifos. Você vai ter que dar uma visitada nos livros apócrifos. E nos livros apócrifos fala o seguinte, que um anjo apareceu, a gente presume que seja Melquisedeque, deu um pedaço de pão e um suco para Maria beber. Maria bebeu e engravidou depois de três anos e deu a luz a um chamado, ou então chamado Jesus, que nós conhecemos como Yahusha, o nome verdadeiro. Qual era o corpo da alma, da primeira alma? Era o corpo de Melquisedeque, não era o corpo dele. Ele não tem alma ainda, ele não tem corpo ainda. Ele só tem alma. O Salvador só tem alma. Por isso que ele disse, eu vou para o Pai, mas eu voltarei. Ele vai ter que voltar e ele vai ter que ter um corpo nosso para transformar esse corpo para ser um modelo para novos corpos que nós teremos após a ressurreição. Porque esse corpo já foi corrompido. Esse projeto, esse protótipo, vocês viram em filme de Hollywood? Esse protótipo foi corrompido. Esse protótipo já está condenado à morte. Nós já estamos condenados à morte. A gente já nasce com uma condenação, a morrer. Agora, a sua alma é que vai ou não ter a salvação. A sua alma é que vai, a minha alma é que vai ou não ter a salvação. Aí foi dado o livre-arbítrio para a gente decidir quem a gente quer seguir. Se a gente quer a salvação ou se a gente não quer a salvação. Se a gente quer encontrar a verdade ou se a gente não quer encontrar a verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, primeiro tem a figura do Pai. Segundo tem a figura do Filho, do Segundo Adão, do Iarúcho, que você acredita. E agora vamos falar do terceiro. É aí que eu quero chegar. O Espírito Santo. Denilson, essa palavra santo existe no hebraico? Não, não existe. Trindade também não existe. O nome em hebraico é Huá Kadosh. Huá Kadosh. O que quer dizer Espírito do Criador? O que é o Espírito Santo, Denilson? Explica para a gente. Explica esse lance de ser batizado no Espírito Santo. As pessoas são batizadas no Espírito Santo. Esse negócio de falar em línguas, de ter dons sobrenaturais, isso existe? Vamos por parte. Gente, naquele tempo em que o Salvador esteve aqui, lá no Cenaco, onde estavam todos reunidos, sentados lá, conversando lá, existia uma coisa chamada intérprete de línguas. Você sabe quem é intérprete de línguas? Tradutor de línguas. Pessoas que falam vários idiomas. Eu posso falar, por exemplo, português, mas posso falar assim, Good morning, que é inglês. Ou posso falar francês, bonjour, bonjour, mademoiselle. Então, eu posso falar em francês, eu posso falar em inglês, eu posso falar em germânico, eu posso falar em britânico, em alemão, em soviético. Esse era o que chamamos dons de língua. Só que pegaram essa parada aí e jogaram para o lado religioso. E hoje, gente, muita gente faz confusão. E o que é o Espírito do Criador? Como o Espírito do Criador se manifesta nas nossas vidas hoje? Ele é uma forte emoção? Não. E a blasfêmia contra o Espírito Santo? É perdoada? O que está aqui dizendo na Bíblia? Eu vou explicar cada um desses itens para os senhores. Eu vou fazer uma live ainda para explicar cada um desses para os senhores. O que é o Espírito da Criação? Gente, o Espírito da Criação, o Espírito da Criação já está em nós. Pode se assustar. O Espírito da Criação já está de nós. Ele é o presente. Ele está aqui, agora. Ele está em todos os lugares. E o que o Espírito da Criação faz dentro do ser humano? Arrependimento. Conversão. A pessoa passa a entender que ela é uma pecadora. Ela se convence. Se convence do pecado. Esse Espírito que, quando o Salvador subiu e ele permitiu que nós acessássemos ele, e que você não precisa o invocar em rituais religiosos, porque esse ato de você levantar a mão para o céu e você ficar... Ah, Vespa! Com a boca inchada. Isso tudo, gente, isso tudo é fanatismo religioso. O Espírito da Criação, ele é calma, ele é paz, ele transforma o seu interior. Ele te ajuda no processo de controle, de reformulação das tuas atitudes. Se você é uma pessoa ruim, você passa a ser uma pessoa boa. Mas para ter esse Espírito, para você adquirir essa transformação, é necessário que você o invoque. E como você invoca ele? Como você invoca esse Espírito sobre você? Pedindo ao Pai. Pedindo a Iarro. Na igreja é diferente, né? Você fala assim, você tem que pedir a Deus. Não, pede direto ao Espírito Santo. Não, você tem que pedir a Iarro. E a Rússia falou, tudo que pedires ao Pai, em meu nome, eu farei. Ok? Então, quando você pede ao Pai Iarro, em nome de Arrússia, o Espírito dele repousa sobre você. Então, se você era uma pessoa nervosa, você passa a ser uma pessoa calma. Se você era uma pessoa que não perdoava, você passa a perdoar. Se você cometia vários pecados, como adultério, como roubo, como cornicação, como homossexualismo, você passa a não praticar mais. ele chama daquela força interior que as pessoas têm quando querem alcançar algum objetivo. Sem religiosidade nenhuma, o Espírito da criação, o Hakadosh, o Espírito Santo, é a mola propulsora da transformação das almas que existem no universo. esse Espírito, ele quer transformar a sua alma. E como é que você adquire o Espírito da criação? Como é que você obtém? Você tem que fazer algum tipo de esforço? Você tem que fazer algum tipo de oferenda? O que você tem que fazer para obter esse Espírito? Como é o mecanismo para obter o Espírito? O mesmo mecanismo da oração, aquela oração no seu secreto. você tem que adorar de todo o teu coração, de todo o teu entendimento dentro da sua cabeça, porque é na sua cabeça que passa pecado, é na sua cabeça que se comete sexo, é na sua cabeça que se comete roubo, é que dentro controla tudo o nosso corpo. Na sua cabeça, dentro de você, você tem que o desejar. Como você deseja um carro, como você deseja uma casa, mais do que você deseja tudo na sua vida, mais do que você se enceie pela sua vida, você tem que falar para Yahu. Yahu, eu desejo ter o Espírito da criação dentro de mim. Eu desejo ter o Espírito transformador dentro de mim. E esse Espírito irá inundar o teu Espírito, irá inundar o teu ser, cobrirá a tua alma, primeiramente, de uma alegria, uma alegria incontestável, seguramente de um gozo, um gozo, sabe o que é gozo profundo? De um gozo profundo, de uma satisfação. Em terceiro lugar, ele vai causar uma paz. Você sabe o que é paz? Você vai ter paz de Espírito, você vai ter paz na sua alma, você não procura paz? Então, ele vai dar paz para a sua alma, mas, de modo algum, ele está atrelado a essa trindade. Cada um tem sua função, mas são diferentes. O Espírito da criação é um, é aquilo que dá vida, aquilo que Yahu quer. Não sei se eu estou conseguindo passar isso de forma clara para os senhores. Eu tenho vários versículos bíblicos aqui, você pode pegar em João, João 14, 16, 27. Vamos ver lá. João 14, 16, 27. Eu vou ler essa Bíblia judaica aqui. João 14, 16, 27. Vamos ver aqui em Yohanan. O nome é Yohanan, a gente fala João, mas é Yohanan. Vamos ler para você? 14, 16. E a Rússia promete enviar o Espírito Consolador. Não é Espírito Santo, não. É Espírito Consolador. Por que Consolador? Porque é o Espírito que vai te auxiliar. Auxiliar em tudo. Ele vai te consolar. Eu roguei ao Pai e Ele vos dará o outro. Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então, se você não recebeu e a Rússia, você não pode receber o Espírito da verdade. Nem se você tiver Jesus, você também não pode receber esse Espírito da verdade. Porque se Jesus é mentira, como é que você vai receber o Espírito da verdade pelo nome de Jesus? O Espírito do Rua Kadosh, como o Dish fala, o Espírito da criação ele é verdade. Se o nome é mentiroso, então você não está recebendo o Espírito dele. Então, todas as pessoas que estão dentro do templo evangélico, que estão adorando o Espírito Santo, não estão sentindo a verdadeira presença do Espírito da criação. Elas podem estar sentindo outros Espíritos, outras emoções, menos o Espírito da verdade, o Consolador. menos o Espírito da verdade, porque o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vocês estão conhecendo agora quem é o Espírito da criação. Porque não vê e não conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos, pois voltarei para vós. E a Rússia está dizendo que ele foi, mas ele não vai deixar você, meu amigo, eu, órfão. O que é órfão? Órfão é quando os pais abandonam seus filhos. Os pais jogam os filhos dentro de um orfanato. Isso é órfão. Esse Espírito Consolador é para te dar força para você sustentar os dias ruins aqui na Terra. É para você sustentar os maus dias aqui na Terra. As perseguições, as calúnias, as invejas, os problemas cotidianos, a falta a falta de bênção financeira, a falta de todos os problemas que você tem, ódio sentimental, espiritual, todos os problemas, o Espírito Consolador estará aqui nos guardando até a vinda daquele que é o nosso Redentor, o Messias. E essa Trindade que a Igreja Católica inventou no Conselho de Nicea, ela se espalhou por todo mundo. Porque na Índia tem lá Brahma, Vishnu e Shiva. Na Grécia tem Zeus, Atenas e vamos botar aí Perseu. No Brasil tem Maria, José e Jesus. E essa Santíssima Trindade Nirode, Semiramis e Tamus, que não tem nada a ver um com o outro, mas botaram essa Trindade aí para as pessoas verem. Então essa Trindade tem sido paganizada e dentro da Igreja Evangélica também está paganizada ela. Porque o Espírito Santo não existe. O nome não é Jesus e o nome do Criador não é Deus. Três coisas que não existem. Está errada. E ele não habita aonde há o erro. Então o que é que eles estão sentindo adentro? Uma forte emoção. Estão sendo enganados pelos seus sentimentos. Porque o Rassatã ele engana a humanidade. Me desculpa, talvez você está frequentando um templo agora, domingo, você foi frequentar um templo lá onde você buscou o Espírito Santo e você não vai receber nada com essa busca do Espírito Santo. É só uma emoção forte. O verdadeiro Espírito da transformação, o Akadosh, o Espírito da criação, ele se manifesta em qualquer lugar. Não precisa ser dentro de um templo. E ele só vai tocar em você quando você o adorar em Espírito e em verdade. E a Rússia falou, os verdadeiros adoradores me adorarão em Espírito e em verdade. Você quer adorar de verdade ao Criador? Quer? Não precisa você abrir sua boca. Não precisa você botar em um evangélico, fundo musical. Não precisa nada disso aí, não. Não precisa nada disso aí. Precisa você entrar no seu quarto, porque é você que tem que adorar ele. E não precisa propriamente seu quarto em um lugar que você acha que é mais isolado. E ali você quiser, você fecha seus olhos, se você quiser pê com os olhos abertos e você fala dentro de você. Fala para o Espírito da criação que você o deseja. Fala que você quer ir dentro de você para transformar você. Fala que você quer a alegria dele. Você quer a paz dele? Invoca ele. E ele vai estar presente em você, porque ele é o presente. Ele está aqui, agora está aí. aonde você está. E ele só vem para você em nome do Cordeiro, em nome do Iaruxua. Porque Iaruxua não é Deus, gente. Por favor. Jesus, vou falar para você na sua língua, Jesus não é Deus. Jesus é o Cordeiro. Ele foi o modelo. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele foi o primeiro. O primeiro ser criado. Ele está nos indicando como nós chegamos até Iaruxua. E como chegar até Iaruxua. O espírito da criação vê sobre nós. Porque enquanto nós estivermos usando essa capa humana, essa carne, quem falará somos nós. Não tem esse negócio de sobrenatural. Não existe. a única coisa que você vai sentir é um gozo dentro de você. É uma paz dentro de você. É uma calma dentro de você. É uma mansidão dentro de você. É uma alegria que você... Sabe aquela piada das melhores que já foi encontrada? Você já morreu de rir e ficou contente. Aquela felicidade de você comprar um carro novo. Aquela felicidade de encontrar um homem, uma mulher dos seus sonhos. é um milhão de vezes mais forte do que isso. E você pode ter a presença do Espírito do Criador na sua vida sem precisar ir para religião nenhuma e sem precisar abrir sua boca para falar alguma coisa. Porque ele estará reinando num mundo que não é o meu e nem o teu. É o mundo dele. É o seu mundo espiritual é dentro de você. Ele olha você. Ele te enxerga melhor do que ninguém. Pelo que 26 minutos não dá para a gente falar tudo sobre isso mas a trindade está aí. Deixe o seu like. Compartilhe nossos vídeos. Ótimo domingo para todo mundo. Dia 28. Teremos um encontro na Quinta da Boa Vista às 10 horas da manhã. O meu obrigado por você estar conosco 27 minutos. Que a Rocha abençoe todos vocês e não deixe de pedir as pessoas para se inscrever no nosso canal. Tchau. Tchau.